Bom dia, galera! Tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Cláudia. Eu faço uma renda extra como motorista de aplicativo aqui na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. E vamos ver como vai ser o dia de hoje, né? Feriadão, dia 15 de novembro. Bora lá? Então, pessoal, segunda-feira hoje, dia 15 de novembro, feriadão nacional. E eu queria estar viajando, né? Porém, por N motivos, não estou. Então, vamos sair pra rodagem, vamos ver como que vai ser o dia de hoje. Não sei, né, se vai dar bom ou não, porque a maioria das pessoas estão viajando, né? Então, vamos ver aí se alguém se anima pra ir pra algum rio aqui da cidade, alguma coisa pra dar uma movimentada nas nossas corridas aí, né? Vamos ver como que vai ser. Então, ontem, antes de eu vir pra casa, já abasteci o meu tanque, né? Estou do tanque cheio ali já, no tanque de GNV. E vamos zerar aqui o meu odômetro também, pra vermos quanto que vamos fazer, quantos quilômetros, né? Vamos fazer nesse dia de hoje. Agora já são 8h40, então vou começar minha rodagem agora. E, né, conforme for passando o dia, tiver tendo corrida, não tendo aqui, né? Vou vir atualizando vocês aqui, tá bom, galera? Até daqui a pouco. Nossa, gente, essa manhã muito fraca. Eu acho que eu fiz só umas 6 corridas. E não deve ter dado assim tantão. Corrida mínima ali foi bem fraco mesmo. E não tem, não tem chamada. Não é que não tem dinâmica, não tem chamada de nenhuma espécie. Mas, né, agora já parei aqui, vou comer um pouquinho aqui, forrar o estômago. E vamos ver se agora na parte da tarde, né, se o povo começa a se animar e começa a chamar umas corridas, né? E foi bem fraco realmente. Gente, essa eu tive que vir aqui compartilhar com vocês. A corrida deu R$13,97 pela Uber, né? Deu piada, teve a coragem de falar, viu, pode cobrar R$14. Ele tava achando que eu ia dar os R$0,03 de troco pra ele. Ai, gente do céu. Ele teve a coragem de falar cobre R$14. Eu achei que ele ia falar, ele me deu R$20,00, né? Eu achei que ele ia falar cobre R$15,00, né? Cobre R$14. Ai, só por Deus mesmo. Pessoal, agora são 4 horas e eu já encerrei meu dia. Ah, não foi um dia bom. Na parte da manhã, como eu falei, né, não tinha chamada de nenhuma espécie, nem da Uber, nem da 99, nem aquelas corridas longas que eles sempre mandam, né? Não tinha. Tava bem fraco, realmente. Agora, na parte da tarde, até que deu uma melhorada. Tinha uma dinâmica meio fake lá da Uber, da 99, muito fraquinha. Melhorou um pouquinho, mas assim mesmo não foi bom. Foi um dia cansativo, né? Porque daí quando você fica esperando muita corrida, assim, você fica esperando, né, muito tempo as corridas e não vem, assim, torna-se cansativo. Daí vem umas corridinhas merrequinhas, nem, né, curtinha ali, cansa, né? Então já resolvi encerrar meu dia de hoje. Pelo que eu vi ali, eu não consegui bater minha meta de hoje, né? Eu queria fazer pelo menos R$200,00, mas pelo que eu vi, não deu. Em relação aos passageiros, foram todos bem tranquilos. Acho que estavam meio de ressar com o povo, não quiseram conversar, foram bem quietinhas, né? Porque eu deixo o passageiro à vontade. Se ele quiser puxar uma conversa, né, eu converso com ele. Se ele não puxar nada, eu fico quieta, né? Não me meto na vida da pessoa ali, fico bem quieta. Então todos foram quietinhos hoje, só acho que um ou dois ali que resolveu conversar ali. E foram bem tranquilos os passageiros. Em relação à quilometragem, olha, eu fiz 138 quilômetros hoje. Rodei bastante, porém ganhei pouco. Hoje eu abasteci só uma vez. Olha, no meu controle aqui, eu lembro, dia 15. Então, eu abasteci R$37,31 e deu R$7,94. Então, galera, olha, pela Uber eu fiz R$92,03. Foram 10 viagens que eu fiz. E todas aqui pela Uber X. E pela 99, olha, vejo que deu 9 corridas. Um total de R$71,26. E todas aqui, né, pela POP. Então, vamos ao resumo dos ganhos, né, gente? Então, olha, pela Uber eu fiz R$92,03. Pela 99, foram R$71,26, dando um total de R$163,29. Gastei de combustível, né, uma abastecida só no valor de R$37,31. Então, ficou um valor aí de R$125,98. Menos o valor que eu deixo separado pra manutenção, né, o 10%. Então, deu R$12,60, que é o valor pra manutenção. Ficou um líquido pra mim de R$113,38. Em relação às horas trabalhadas. Eu comecei 8h40 e terminei às 4h, né. Eu parei um pouquinho lá pra comer, né. Falei pra vocês que eu fui comer. Então, vamos descontar aí uns 20 minutos, que eu parei pra comer. Então, deu 7 horas trabalhadas. Então, R$163,29 divididos pelas 7 horas trabalhadas, deu uma média de R$23,32 a hora trabalhada. Então, foi uma média, assim, mais baixa, né. Não é uma média boa. E em relação ao quilômetro, né. Então, R$163,29 divididos por 138 quilômetros, que eu rodei hoje. Deu R$1,18 o quilômetro. Então, foi bem baixo, né. Todo mundo vai me crucificar, né. Vamos falar que não cheguei nos dois raios sonhados, né. Mas é que hoje, realmente, não deu. Não tinha corrida. E não era pra mim. O pessoal do grupo nosso aqui, também, todo mundo tava reclamando que não tinha corrida. Hoje, tava um dia bem fraco. Realmente, foi assim, não foi bom. Mas é assim mesmo, né. Tem os dias fracos e tem os dias bons, né. Então, temos que aproveitar os dias bons. Então, é isso, galera. Esse foi o meu vídeo, né. Se vocês gostaram, já deixem o seu like pra me ajudar aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.